oi gente voltei dessa vez vou fazer broinhas de polvilho salgada que fica uma delícia coloquei aqui dois ovos vou bater esses dois ovos eu fiz uma doce me perguntaram se pode fazer salgada pode sim a salgada fica incrível deliciosa agora eu vou acrescentar aqui uma pitadinha de sal lembrando que o sal vocês coloca a gosto tá vou usar aqui 50 ml de manteiga derretida e agora vou misturar bem vou usar agora duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado para dar um sabor agora eu vou acrescentar duas xícaras de polvilho tô usando o polvilho doce mas pode ser o polvilho azedo também tá gente vou misturar bem aqui e já mostro para vocês o ponto exato que vai ficar e antes de misturar bem eu vou acrescentar aqui uma colherzinha de fermento em pó eu tô usando a colherzinha de café tá de fermento em pó agora sim vou misturar bem vou agregar bem aqui com as mãos e mostrar para vocês o ponto exato olha só gente o ponto é esse aqui tá quando tá assim ó desse jeitinho aqui tá o ponto exato agora vou pegar aqui um pouco e vou fazer a minha broinha vou fazer uma bolinha fiz a bolinha agora vou achatar aqui um pouquinho só vou pegar o cabo do garfo tá e vou cortar essa broinha assim tá ó vou fazer todas e já volto fiz todas deram essas aqui eu já untei a forma só com manteiga vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com elas prontinhas já ficaram prontinhas olha só gente que delícia 15 minutinhos no forno hum gente fica deliciosa saborosa derrete na boca se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo